Em um seno de rainha, já passei no meu sentimento, para o nosso bem. Vá na terra, a lébia cantar, alençoe o meu sentimento, esse nosso lar. Hoje às noites, aos solares, o meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração. Eu sou um homem confortável, e escuto a voz do coração. Hoje eu faço um jovem, a inação de uma mulher. Ela é o meu que vê, eu sou um homem confortável, e escuto a voz do coração. E a gente vai dar, eu sou um homem confortável, e escuto a voz do coração. Não deixe os cabelos do saco de pé, sabão cri cri, sabão cri cri. Não deixe os cabelos do saco cair. Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. Porque o bicho é baixinho, e é por isso que eu prefiro as cametas. As cametas sem ver, que alimenta o seu desejo. Como um animal, que é tipo de absurdaria, sabia. Por exemplo, cachorro, que comia a sua mãe, foi mais vacia. Eu não sei. O meu rumo era flássido. Mas esse assunto é tão místico. Devido a um ato cirúrgico Com que eu me transformei O meu andar erótico Com movimentos atômicos Davante robótico Com direito a replay Ser humano fantástico Com poderes titânicos Por um moreno sem parar de cruz Porque me apaixonei E eu estou tão reforçado Com o meu gelácio de língua Vai ando para o agente E como vai dançar Você pode ser gostado Ser fã de hoje em dia E tem tempo na média Sentando o carro Fala meu bom Faça bem a barba Arranque seu negócio Carro de telepad Não tem que Faz a uma plástica Aí entre na ginástica Fala meu bom O robô cabriê O robô cabriê O robô cabriê O robô cabriê O robô cabriê